Será que estamos sozinhos? Ou existe outro planeta semelhante à Terra em algum lugar do Universo? Nós temos um objetivo fantástico já para a próxima geração, que é encontrar planetas parecidos com o nosso lar. Acredito que estamos muito perto de adquirir capacidade tecnológica para responder a pergunta que a humanidade se faz há pelo menos 2 mil anos. Um outro planeta Terra estaria mais perto que o sistema solar mais próximo. Estamos às vésperas de conseguir encontrar esses planetas. Talvez existam planetas inabitados aquecidos por sóis bizarros. Será possível descobrir essas outras terras que vagam escondidas entre as bilhões de estrelas e trilhões de planetas do Universo? O Universo Outro Planeta Terra Existe outro planeta Terra no Universo? Talvez esta seja a pergunta mais antiga, desde que o homem olha para as estrelas e se questiona. Quando o homem se aquecia ao redor da fogueira olhando as estrelas, já imaginava que elas eram fogueiras em outras tribos acima dele. O que exatamente quer dizer um planeta parecido com a Terra? Seria um planeta capaz de conter vida semelhante à nossa? Analisando as origens, a vida precisa de três fatores básicos para acontecer. Precisa de um meio líquido para a realização das reações químicas. E a água é o meio líquido mais comum entre nós e que prevalece no Universo. Também é preciso ter os blocos de construção da vida, as moléculas que ajudam a criá-la, o fósforo do DNA e tudo mais. E precisamos de uma fonte de energia. Acontece que um planeta terreno, que possui água, tem praticamente tudo o que precisamos. Nem todos os planetas capazes de conter vida semelhante à Terra seriam cópias fiéis de nossa Terra. Vamos pensar nesse planeta como uma série de casas diferentes. Uma cidade, por exemplo, tem mansões enormes e tem casas menores, mas modestas, de um ou dois quartos. Tem também kitnets e edifícios e assim por diante. Todas essas casas abrigam pessoas e, consequentemente, possuem vida. É assim que devemos pensar quando olhamos para o céu. Temos de procurar por casas de todos os tipos e se concentrar em quais delas pode ter vida. Astrônomos já encontraram mais de 300 exoplanetas. Planetas que orbitam fora do nosso sistema solar. São, na maioria, planetas gigantescos, muito mais fáceis de encontrar do que planetas pequenos como a Terra. Para criar instrumentos que analisem planetas parecidos com a Terra, é preciso se antecipar no tempo e saber como será a química dessa atmosfera semelhante ao nosso planeta. Por isso, precisamos de teoria e modelos. Victoria Meadows trabalha com modelagem de planetas. Ela comanda o Laboratório Planetário Virtual da Universidade de Seattle, em Washington. E seu grupo visita instituições americanas para construir mundos que podem existir no universo ainda inexplorado. O Laboratório Planetário Virtual nos permite simular qual a aparência desses planetas e como é seu ambiente, sem ainda ter descoberto de verdade alguns pontos do universo. Com ele, nós investigamos como são os outros planetas. O Laboratório Virtual é capaz de construir mundos inimagináveis, como um autor de ficção científica com um supercomputador como colaborador. É possível criar algo muito parecido com a Terra, mas retiramos o Sol e substituímos por uma estrela de tamanho e temperatura diferente. Com o Laboratório Planetário Virtual, nós modelamos planetas que começaram como a Terra e adicionamos estrelas muito mais quentes e com radiação UV muito mais forte, por exemplo, que o nosso Sol. O programa pode criar cópias estranhas da Terra, repletas de plantas de cor vermelho intenso, laranja ou completamente negro. Tudo porque a fotossíntese varia imensamente conforme a luz do astro que ilumina o planeta. Nos planetas que orbitam ao redor de estrelas de luz azul, as plantas tendem a absorver essa luz azul e, provavelmente, vão refletir uma cor avermelhada, laranjada ou amarelada e vão parecer vermelhas ou amarelas. As plantas de um mundo ao redor de astros de luz mais fracas mudariam a coloração a fim de usar toda a energia sobre elas. Em relação a astros muito mais frios que o nosso Sol, as plantas dos planetas ao redor deles seriam pretas, pois absorveriam o máximo de luz para fazer fotossíntese e se alimentar. Existe também o planeta aquático, um tipo de terra teórica orbitando uma estrela volátil que a bombardeia com raios de radiação de níveis mortais. Como seria a vida na superfície desse planeta? Seria possível ter vida mesmo com uma estrela radiativa? Na verdade, qualquer planta a nove metros embaixo da água em um planeta com um astro dessa categoria escaparia da radiação e ainda receberia luz o bastante para fazer fotossíntese e sobreviver. Dá para ver bem daqui. Com o planejamento de futuras missões de exploração, cientistas se concentram nos fatores de detecção dos subprodutos derivados da vida em um planeta distante. A vida produz gases, a vida tem odor, cheira a mal, e nós procuramos por esses gases usando espectômetros de alta resolução. Para tanto, seria necessário pegar a luz de um outro planeta parecido com a Terra e analisá-la para descobrir qual composição química que essa atmosfera possui. Descobrir a localização de um planeta é a especialidade de Geoff Mercy, astrônomo da Universidade de Berkeley. Ele e o colega Paul Butler já descobriram mais exoplanetas do que qualquer outro astrônomo. Um planeta que está muito longe de seu astro seria muito frio. Existe um domínio entre o que costumamos chamar de zona Goldilocks, ou zona habitável, onde a temperatura é suportável. E suportável significa uma temperatura morna, em que a água permanece em estado líquido. E a água em estado líquido é o pré-requisito da vida. Enquanto olhamos para o céu e questionamos se pode haver vida lá fora, minha primeira pergunta é se esses planetas possuem água. Sim? Então me interessa. Não? Não me interessa. Tudo se resume a saber se ali existe água. A água é uma substância incrível. Sinceramente, nós temos sorte de existir água no universo. Estamos em uma enorme coqueteleira cósmica. E a água é o elemento principal, que faz com que as reações químicas aconteçam e levem à geração da vida. Mas essa zona especial, que propicia a existência de água em estado líquido, varia conforme o local. No caso de uma estrela do tipo O, a zona está mais distante de um sol. Caso seja do tipo M, a zona fica mais próxima. Ela pode mudar ao longo do tempo, uma vez que as estrelas não são estáveis. Até mesmo a zona habitável terrestre mudará em alguns milhões de anos, quando o sol envelhecer e ficar mais quente. A atual tecnologia faz mais que apenas tirar fotos de exoplanetas distantes. astrônomos utilizam o sol do nosso sistema como modelo de planeta, já que ambos se formaram a partir do mesmo disco de material planetário. Como sabemos do que uma estrela é feita? Não dá para tirar uma amostra ou material derreteria. O astrônomo Westrob, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, lidera o projeto de criação da próxima geração de instrumentos que procurarão planetas fora do nosso sistema solar. Nosso trabalho é analisar a estrela e separar a luz em cores diferentes. Isso foi feito séculos atrás por Newton, que descobriu que um prisma colocado contra um raio de sol o separa em azul, verde e vermelho. E analisando as cores, é possível chegar a uma conclusão surpreendente. Existem partes que não possuem cor. E essas cores que faltam são as impressões digitais da luz da estrela que se está analisando. Tal tecnologia permite apenas ver um espectro de um planeta fora do nosso sistema solar. Mas como instrumentos mais potentes, logo seremos capazes de usar a mesma técnica para buscar evidências de vida em outro planeta. Se captarmos a luz de um planeta e desmembrá-la com um prisma ou algo similar, podemos dizer do que um planeta é feito. E assim saber se ele possui oxigênio como a nossa atmosfera, se possui vapor na atmosfera, camada de ozônio, gás carbônico e óxido nitroso. Mas nada no universo permanece igual ao longo do tempo. Quando a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos, ela tinha uma atmosfera muito diferente do que é hoje. Victoria Meadows e equipe prevêem esse cenário na criação dos modelos de planetas parecidos com a Terra. Seria muito limitado procurar um planeta rico em oxigênio na mesma etapa de desenvolvimento. No que se refere ao mundo habitável, todos são diferentes e com diversas características. Caso encontremos outro planeta Terra, quais são as chances de sua civilização se comunicar com a gente? Qual o número de civilizações inteligentes que podem existir em outros planetas-terras no universo? Quais fatores devem ser considerados nessa equação? Quantas estrelas existem? E quantas delas possuem planetas? Quantos desses planetas estão perto e possuem água? E assim por diante. Este é um problema que intrigou astrônomos como Carl Sagan e Frank Drake décadas atrás. Drake chegou a uma equação que estima que pode existir mais de um milhão de civilizações apenas na nossa Via Láctea. A equação de Drake é uma série de números dispostos de tal maneira que fornece um caminho para estimar aproximadamente quantas civilizações inteligentes existem lá fora. Peter Ward, professor de Biologia e Geologia da Universidade de Seattle, em Washington, acredita que a equação de Drake superestima o número de civilizações avançadas que podem existir em outros planetas. Começamos a pensar que não é tão simples e que existem outras coisas envolvidas. Ele cita vários fatores que baixariam o número original estimado pela equação de Drake de quantas formas de vida existiriam na Via Láctea e por extensão no Universo. Primeiro, placas tectônicas. Placa tectônica é uma porção de crosta terrestre em movimento, mas o que tem a ver com a existência de vida em um planeta? Tem porque produz uma reciclagem de elementos. E essa reciclagem possui pontos fundamentais. O mais importante é a produção de uma escala de temperatura. É como o termostato do planeta. Se ficar quente demais, a placa tectônica se move e auxilia no resfriamento. Existe também a presença de metal no planeta. Segundo, qualquer civilização inteligente precisa ter metal. É difícil encontrar metal em planetas como Marte ou Vênus. Mas as placas tectônicas se movimentam, abrem fendas e o metal vem à tona. E o que mais? Precisamos de Júpiteres. Ter por perto gigantes gasosos da classe Júpiter com sua enorme força de atração nos limites distantes do sistema solar é proteção certa para os planetas ao seu redor contra frequentes impactos potencialmente catastróficos. Isso acontece porque Júpiter segura gravitacionalmente os asteroides e os cometas em sua órbita e os arremessam uns contra os outros. E assim, a Terra não é atingida pelos fragmentos de tantos impactos. E é esse elemento de proteção que faz com que a vida continue. O impacto desses asteroides e cometas é responsável pela extinção em massa como aconteceu com os dinossauros. Há 65 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra e exterminou os dinossauros que aqui habitavam. Os dinossauros desapareceram porque Júpiter falhou na sua função e deveria ser despedido. Não estava em um bom dia e deixou um asteroide escapar. Mas não era para ter acontecido. O cometa Schumacher-Levy colidiu contra Júpiter na segunda metade do século passado porque Júpiter cumpriu sua função. É bom estar no mesmo sistema que Júpiter e existem equações para isso. Levando em conta a habilidade de cada planeta, grande parte dos astrônomos se concentra em procurá-los na zona habitável ao redor de um astro. Mas Ward e seu co-autor acreditam que a posição de um planeta dentro da galáxia também é importante. Em razão dessas habilidades, foi definida uma região que chamamos de zona habitável galáctica, que é uma área dentro da galáxia. Não tão distante, nem tão perto. É uma zona Gold Locks no lugar certo da galáxia. Foram listados nove fatores que compõem a chamada zona habitável galáctica. Até a posição da Terra na galáxia foi considerada longe das estrelas de nêutrons assassinas, buracos negros e as mortais gajadas de raio gama. A lista inclui porcentagem de astros que possuem planetas e quantos deles possuem vida microbiana. Os astrônomos também estimaram quantos planetas correm risco de extinção total. A própria Terra escapou por pouco de uma catástrofe em 1998, quando uma estrela de alta densidade da classe magnetar expeliu uma labareta de raios gamas mortais, liberando em dois décimos de segundo mais energia do que o Sol emitirá nos próximos cem mil anos. Por sorte, o magnetar estava a vinte mil anos luz distante de nós. Sempre me faço uma pergunta, o que teria acontecido se o magnetar não estivesse a vinte mil anos luz de distância, mas a dez mil anos luz de nós? E se acontecer algo do tipo a poucas centenas de anos luz da Terra? Em um caso assim, os cálculos dizem que os raios invadiriam nossa atmosfera em uma única labareda e ninguém conseguiria respirar mais. É uma cena catastrófica, mas é, porém, totalmente possível. Os humanos são apenas um acaso cósmico no universo e as suposições otimistas da equação de Drake que talvez não coincidam com o que os astrônomos aprenderam nas últimas décadas. A equação de Drake é um construto fantástico, mas que data da década de 60 e hoje sabemos muito mais que isso. Adicionamos a ela elementos desconhecidos. Na época, e acho que isso a tornou mais precisa, mas também diminuiu os números resultantes. E as milhões de civilizações não existiriam segundo aquilo que sabemos atualmente. E para Wart, como outros planetas terras que abrigam civilizações avançadas poderiam existir na nossa Via Láctea? Quando me pedem uma resposta, digo que conhecemos pelo menos um. Acredito que existam outros, mas é mais que um e muito menos que um milhão. A descoberta de outra civilização pode acontecer enquanto os astrônomos se dedicarem a encontrar planetas semelhantes à Terra. Mas em primeiro lugar, tamanho e empenho é um grande desafio para os cientistas. Ao contrário das estrelas já catalogadas, não é possível ver os planetas com a tecnologia atualmente disponível. Observando a anos-luz de distância, um planeta praticamente some quando visto de fora do nosso sistema solar. E para piorar, um planeta parecido com a Terra, mesmo que muitas vezes maior, reflete apenas um infinitésimo de quantidade de luz comparado à sua estrela. Vamos imaginar uma estrela brilhante e um planeta de luz 10 bilhões de vezes mais tênue. É difícil pensar o que significa 10 bilhões de vezes, mas certamente conseguimos pensar nisso. Imagine que tem um vagalume na mão, um vagalume bem pequeno e de luz muito fraca. Imagine que ele está orbitando ou voando ao redor de um farol. pense que você está a 5 mil quilômetros de distância tentando enxergar o vagalume voando ao redor do farol. É o que bilhões equivale. Vamos supor que você enxergue um vagalume a 5 mil quilômetros e que tem de verificar se ele está respirando analisando o gás por ele exalado. Este é o desafio de um astrônomo que primeiro deve encontrar um planeta e depois descobrir como é a sua atmosfera. Mas já existem maneiras indiretas de buscar planetas extrasolares. Se isto aqui fosse o astro e este outro o planeta que passasse em frente ao astro a luz seria interrompida e seria fácil notar. É o chamado método de trânsito de descoberta de planetas uma vez que depende da viagem ou trânsito de um planeta em frente a um astro distante. A quantidade de luz bloqueada na passagem revela o tamanho do planeta. Esse método é usado para entender se o planeta é pequeno como Mercúrio como a Terra ou se é imenso gigantesco como Júpiter. Usamos também seu período orbital e temperatura para descobrir se está em uma zona habitável. Período orbital é o tempo que um planeta leva para dar a volta em seu astro. O planeta daria a volta e voltaria de novo um ano depois para dar outra volta. Combinando o período orbital com o tipo e tamanho do astro o resultado indica se o planeta encontrado provavelmente está em uma zona habitável. O método de trânsito funciona se o observador ou seja o telescópio estiver no mesmo plano que o astro e seus planetas. mas se estiver acima ou abaixo do sistema outra técnica pode ser utilizada a velocidade radial. Tal método depende de observações cuidadosas de uma estrela distante para verificar se há atração gravitacional de um lado para o outro de um exoplaneta não visto. A informação resultante mostra detalhes sobre o exoplaneta que está influenciando a estrela. Equipado com as ferramentas certas os astrônomos descobrem centenas de planetas muitos nunca imaginados nos livros de astronomia. Superterras Júpiteres quentes e até alguns primos próximos do planeta em que vivemos. Na busca por outros planetas terras entre as bilhões de estrelas do universo astrônomos descobriram uma relação entre a composição de um astro e a probabilidade de que contenha planetas parecidos com a Terra ou não. As estrelas que contêm elementos pesados tais como ferro, níquel e silício possuem esses elementos por uma boa razão. As estrelas formadas por nuvens moleculares deixaram de existir na Via Láctea para que esses astros nascessem. Dessa forma elas deixaram material placentário ao seu redor que por fim coagulou e formou os planetas. Então faz sentido que as estrelas compostas por muitos elementos pesados se transformem em planetas que também possuem elementos pesados. Os astrônomos chamam a proporção de elementos pesados de uma estrela de metalicidade, o que não significa a existência de metal necessariamente na forma convencional. Metal para um astrônomo é qualquer elemento mais pesado que hidrogênio ou hélio. No vocabulário de um astrônomo lítio é metal, enxofre é metal, cloro é metal e não só elementos tais como ferro, ouro e prata. Um exoplaneta semelhante à Terra não precisa apenas de elementos metais na sua composição e para estar na zona habitável de um astro também é preciso ser do tamanho certo para abrigar vida. Quanto a tamanho certo, quer dizer, existência de atmosfera, placas tectônicas e vulcões considerados críticos na manutenção da temperatura do planeta. Para tanto, astrônomos estimam que o menor dos planetas pode ter até um terço da massa da Terra. Já um planeta habitável não pode ser dez vezes maior que a Terra. A existência de exoplanetas passou de teoria à realidade somente na última década. Há pouco menos de dez anos não havia nenhum planeta extrasolar conhecido. Os únicos catalogados eram aqueles que orbitam o Sol. Hoje sabemos de planetas que orbitam outros astros. Penso que o mais interessante sobre esses planetas é que alguns deles podem ser habitáveis e logo existe chance de que tenham formas de vida. Das centenas de exoplanetas descobertos, alguns não seguem a planta original dos planetas do nosso Sistema Solar. Foram encontrados Júpiteres quentes orbitando próximo ao astro. Como são incrivelmente quentes, sem dúvida se aproximaram do astro migrando para dentro. As vezes a formação de um Júpiter quente é a sensação de morte para planetas do mesmo sistema. E se tivéssemos o azar de ver o nascimento de um Júpiter quente no nosso Sistema Solar? Ele teria arremessado a Terra para fora da órbita. Para dentro da escuridão gélida do espaço sideral e a Terra morreria como uma pedra escura e gelada. Mais de 300 exoplanetas foram descobertos e muitos outros são encontrados o tempo todo. Grande parte é composta por gigantescos corpos gasosos que carregam a promessa de um dia ser como o planeta Terra. Na constelação de Pegasus a 50 anos-luz da Terra existe um planeta chamado 51 Pegasi B. Trata-se do primeiro planeta descoberto fora do Sistema Solar. É um gigante gasoso maior que Júpiter mas que orbita muito perto de seu astro e completa uma volta ao redor dele em apenas quatro dias. O planeta 70 Virginis B fica ainda mais distante que o Pegasi a 60 anos-luz de nós e possui massas sete vezes e meia maior que Júpiter. A princípio acreditava-se que ficava na zona habitável de seu astro a chamada zona Goldilocks mas cálculos posteriores revelaram uma órbita excêntrica que o levou a orbitar a 47 milhões de quilômetros do seu Sol. Distância incrivelmente pequena e que torna o planeta inalitável. O enorme gigante gasoso 3-4 tem mais de uma vez e meia o diâmetro de Júpiter o que o torna o maior exoplaneta encontrado até hoje. O 3-4 fica a 1.400 anos-luz da Terra e embora fosse maior que Júpiter possui pouco menos de 3 quartos de sua massa. Pertence à classe dos Júpiteres quentes e leva 3 dias e meio para dar a volta ao redor de seu Sol. Os astrônomos ainda não descobriram planetas realmente parecidos com a Terra fora de nosso sistema solar por não detectarem planetas relativamente pequenos e rochosos como a Terra. Falta tecnologia para chegar aos confins do espaço mas já podem comemorar a descoberta das chamadas superterras. Foram registradas descobertas de planetas que podem estar em zonas habitáveis ao redor de outros astros. Um exemplo clássico é o planeta batizado de Gliese 581c. O Gliese 581c localiza-se a cerca de 20 anos-luz e meio da Terra na constelação de Libra. Possui uma massa cinco vezes maior do que a Terra e esperava-se que fosse o primeiro com características terrestres encontrado na zona habitável de um astro. Mas as expectativas foram frustradas. Os astrônomos fizeram alguns cálculos equivocados. Ao invés de uma superterra, o planeta era um supervenus. O Gliese 581c é parecido com o Vênus, com temperaturas que alcançam 600 graus centígrados, mas com massa muito maior que seu primo. Outro parente vive um pouco mais longe e é menos quente. Chama-se Gliese 581d. O Gliese 581d está na ponta extrema da zona habitável, onde faz muito frio. À primeira vista aparece um local um pouco frio demais, mas qualquer planeta com gases de efeito estufa suficientes tem potencial para aumentar sua temperatura média. Outra promessa de planeta semelhante à Terra é o HD 69830d, um corpo colossal 17 vezes maior do que a Terra. E fica cerca de 42 anos-luz do nosso sistema solar na constelação de Pups. O HD 69830d é um provável planeta que pode desenvolver vida porque tem a temperatura aproximada para a Terra. A temperatura do planeta fica entre aquela de Vênus e a da Terra e sua órbita é circular, o que significa que não vai se aproximar do astro que orbita e do Har. Possui água em estado líquido e, embora a massa não fosse tão grande, é cerca de 17 vezes maior que a Terra. Mas pode tanto ser uma esfera sólida de rocha ou uma esfera gasosa, como o Netuno, do nosso sistema solar. Com as futuras missões da NASA, espera-se que os astrônomos esbossem um espectro que forneça mais informações sobre a composição do HD 69830d. Será então possível descobrir se a superfície do planeta é rochosa ou aquosa ou algo completamente diferente. A busca por outros planetas Terra leva os astrônomos a vizinhanças distantes anos-luz no espaço. Mas será que existe um planeta semelhante à Terra dentro do nosso próprio sistema solar? Enquanto pesquisadores vasculham sistemas solares a muitos anos-luz de distância na esperança de encontrar outro planeta azul, talvez a resposta esteja bem mais perto do que o imaginado. Imagine que voltamos 3 milhões e meio de anos e visitamos nosso sistema solar. veríamos dois planetas azuis. A Terra com água, uma espessa camada de gás carbônico, temperatura amena e talvez vida. Um pouco mais à frente vemos Marte com água na superfície, uma espessa camada de gás carbônico, temperatura amena e talvez vida. Os dois planetas começam a evoluir. A Terra passa a ser habitável. mas Marte não. Vênus e Marte estão nos limites da zona Gold Locks, ou zona habitável. Ambos são um planeta Terra que não deu certo e quando se sai desse caminho é impossível voltar. Marte é a lição contrária de como um planeta se mantém habitável ao longo do tempo. A resposta é que ele tem de ser grande, mais ou menos do tamanho da Terra para se manter habitável ao longo do tempo. Marte é pequeno demais. Tão pequeno que não há como reciclar elementos e é impossível manter a atmosfera por muito tempo. Então, nesse caso, o tamanho conta. Enquanto Marte é um planeta gelado, Vênus, outro candidato ao posto de Terra, enfrenta o contrário. temperaturas muito altas. Vênus fica muito perto de seu astro, que no caso é o nosso Sol. Ele começou quente e assim continua. Todo o gás carbônico, o CO2, que acabou se formando sobre a Terra, também se formou em Vênus, mas aqui foi incorporado às rochas. Em Vênus permaneceu na atmosfera e a atmosfera de lá é o nosso aquecimento global à enésima potência. A luz do Sol entra e ali fica. O planeta é como o interior de um forno a lenha. Vênus não deu certo porque nasceu no lugar errado. Marte não deu certo porque nasceu do tamanho errado. São casos diferentes e interessantes aqui. Vênus, Terra e Marte. Vênus está no lugar errado. Marte possui o tamanho errado. E a Terra nasceu no lugar certo e do tamanho certo. Nossos vizinhos mais próximos no sistema solar não são mais candidatos a desenvolver em vida. Mas nossa galáxia vizinha, a Alpha Centauri, pode abrigar um planeta parecido com a Terra. A uma distância de quatro anos-luz em termos galácticos, o sistema mora na casa ao lado. Eu acho que existe uma boa chance de que planetas parecidos com a Terra orbitem uma ou duas estrelas do sistema Alpha Centauri. O astrônomo Greg Loughlin utiliza a modelagem computacional para comprovar a possível existência desses planetas. São vários os motivos que fazem da Alpha Centauri a melhor aposta na busca de planetas parecidos com a Terra. A Alpha Centauri está próxima de nós e conta com duas estrelas-mães como o Sol. Além disso, possui uma grande quantidade de elementos pesados que agem na construção de um planeta. A que distância o sistema Alpha Centauri se encontra da Terra? Imagine que o Sol foi diminuído ao tamanho de um grão de areia. Um grão de areia é praticamente o menor objeto que o homem pode ver a olho nu. É o menor objeto que o homem pode sentir na palma da mão. Fazendo uma comparação, o Sol é do tamanho de um grão de areia e o sistema Alpha Centauri são três grãos de areia posicionados a oito quilômetros de distância. Para encontrar um sistema tão propício quanto o Alpha Centauri seria preciso percorrer todo o horizonte em busca de outro sistema estelar igualmente bom. As estrelas do sistema Alpha Centauri provavelmente estão repletas da matéria-prima que compõe os planetas. A Alpha Centauri possui metalicidade mais alta que o nosso Sol e isso indica que a formação de um planeta é um processo relativamente fácil de acontecer nesse sistema. Por último, mas não menos importante, as duas principais estrelas do sistema oferecem um benefício extra. A indicação inicial mostra que não existem planetas da classe Júpiter no sistema e isso facilita a formação de planetas parecidos com a Terra ao redor de uma ou de duas estrelas. O motivo é que planetas gasosos gigantes se formam a partir de núcleos de gelo maiores do que a Terra e esses colossos precisam de muito espaço gelado para desenvolver o núcleo. Pense em como Júpiter está longe do Sol. Mas com duas estrelas com órbitas sobrepostas em um sistema como o Alpha Centauri não existe espaço amplo e gélido o bastante para que os planetas gasosos gigantes se formem. Nós esperamos que os planetas existentes no sistema Alpha Centauri sejam propícios ao desenvolvimento de vida e se pareçam com a Terra, Marte ou Vênus e não gigantes gasosos como Júpiter ou Saturno. E se fosse possível contar quantos outros planetas terras existem na nossa porção do universo? E se pudéssemos espiar diretamente a atmosfera de outra Terra a anos-luz de distância? A fim de encontrar outro planeta Terra, astrônomos superam grandes desafios tecnológicos de como enxergar um planeta distante. É um problema que a NASA estuda como fez durante a corrida à Lua, com projetos que se estendem ao longo de décadas. A primeira missão de exploração exoplanetária será a Kepler, com lançamento previsto para 2009. O projeto foi batizado em homenagem a Johannes Kepler, astrônomo do século XVII e formulador das leis da mecânica celeste. A missão Kepler é tão simples e ao mesmo tempo tão importante que chego a ficar emocionado. O projeto da NASA se resume a um telescópio espacial que vai observar as constelações Signus e Lyra e tirar uma foto após outra, após outra. O objetivo é notar e registrar quando um planeta semelhante à Terra passa em frente ao astro e perde o reflexo. Será a primeira vez que o homem fará registro de planetas semelhantes à Terra orbitando os próprios astros. William Boruck é o principal pesquisador da missão Kepler. Boruck se dedica ao projeto há 25 anos. A Kepler é uma missão espacial de instalação de um telescópio superpotente parecido com um camcorder. O aparelho vai tirar fotos de estrelas e enviar os dados de volta para a Terra. A missão é uma pesquisa relativamente pequena que deve se concentrar em uma porção fixa do céu com duração inicial de 3 anos e meio. Um dos objetivos da missão Kepler será fornecer um valor estatístico, fazer uma contagem individual de quantos planetas pequenos e quantos planetas grandes existem. O resultado da missão será usado para ajudar a decidir os projetos e missões de exploração exoplanetária da próxima geração. A Kepler é um passo adiante. É a tentativa de encontrar outro planeta Terra. Se existir, deve estar por perto e vamos construir instrumentos modestos. Mas se nenhum planeta for encontrado, então antes de procurar novamente, será preciso investigar mais longe no espaço e construir instrumentos muito mais potentes e mais caros. O telescópio mais espetacular já projetado pelo homem é, na verdade, um conjunto batizado de Terrestrial Planet Finder. Trata-se de um enorme telescópio espacial com um custo real de construção de vários bilhões de dólares, mas com certeza será absolutamente único. Será o primeiro telescópio a tirar fotos de planetas semelhantes à Terra. Uma nova tecnologia em telescopia vem sendo desenvolvida para ajudar na observação de planetas fora do sistema solar. Para construir o Terrestrial Planet Finder que vai fotografar planetas contra o brilho de sua estrela-mãe, será preciso criar uma nova tecnologia ótica. Uma tecnologia que ainda nem foi idealizada. Nossa maior frustração é que atualmente sabemos, mesmo que vagamente, como detectar outros planetas, mas não sabemos exatamente como construir os instrumentos. A NASA desenhou o Terrestrial Planet Finder como um conjunto de dois telescópios avançados diferentes, porém complementares. O primeiro, Visible Light Coronagraph, consiste de um imenso telescópio ótico com um espelho de três a quatro vezes maior e no mínimo cem vezes mais preciso que o Hubble. Um coronógrafo é um telescópio individual que capta a luz do astro e a joga para outra ponta, como um telescópio normal. Mas nesse ponto, a luz do astro é bloqueada e o que entra é a luz do planeta. Dessa forma, a luz difusa é eliminada no instrumento e é possível ver com clareza um planeta com luz bilhões de vezes mais tênue que a estrela-mãe. O segundo módulo do Terrestrial Planet Finder é um interferômetro. O interferômetro funciona recebendo a luz que emana do astro e capturando-a com dois telescópios, às vezes mais. A luz combinada é organizada de tal forma que a luz do astro desaparece. Isso é bom no sentido que possibilita ver os planetas que estão perto dele, porque a luz desses planetas não desaparece. É a mágica do interferômetro. Para realizar a missão, é preciso alcançar novos níveis de eficácia na tecnologia de controle e comando. Há algo que pode levar anos para ser desenvolvido. A busca pelo cálice sagrado da astronomia, um planeta fora do nosso sistema solar, levou cientistas a especular como tal descoberta poderia afetar a humanidade. Se outro planeta Terra for descoberto, isso causará um enorme impacto sobre a sociedade. Acho que saber que não estamos sozinhos, que somos um entre os muitos planetas propícios para a vida, causaria uma grande mudança de paradigma de pensamento. Mas também é possível que estejamos sozinhos no universo. Talvez um dia, planetas semelhantes ao nosso, sejam descobertos, mas sem nenhum sinal de vida inteligente. É preciso manter a mente sensata. Ainda é possível que o ser humano seja um acaso da árvore evolutiva, um ramo, digamos assim. Nascidos na savana africana há dois milhões de anos, esses hominídeos de algum jeito ocuparam um nicho muito raro que ainda não havia sido preenchido em quatro bilhões de anos. Pode ser também que o ser humano seja mesmo uma raridade na nossa galáxia, a Via Láctea. Na verdade, seria nosso destino como espécie explorar a Via Láctea e ser a primeira espécie exploradora. Muito bem, a descida está ótima. Devagar. Nesse caso, nosso destino seria encontrar em meio às estrelas as raízes químicas e biológicas do homem. Tiramos uma foto agora. Muito lindo. Será que estamos sozinhos? Ou existe outro planeta semelhante à Terra em algum lugar do universo? Nós temos um objetivo fantástico já para a próxima geração que é encontrar planetas parecidos com o nosso lar. Acredito que estamos muito perto de adquirir capacidade tecnológica para responder a pergunta que a humanidade se faz há pelo menos dois mil anos. Um outro planeta Terra estaria mais perto que o sistema solar mais próximo. Estamos às vésperas de conseguir encontrar esses planetas. Talvez existam planetas inabitados aquecidos por sóis bizarros. Será possível descobrir essas outras terras que vagam escondidas entre as bilhões de estrelas e trilhões de planetas do universo? O Universo Outro Planeta Terra Existe outro planeta Terra no Universo? Talvez esta seja a pergunta mais antiga desde que o homem olha para as estrelas e se questiona. Quando o homem se aquecia ao redor da fogueira olhando as estrelas já imaginava que elas eram fogueiras em outras tribos acima dele. O que exatamente quer dizer um planeta parecido com a Terra? Seria um planeta capaz de conter vidas semelhantes à luz azul e provavelmente vão refletir uma cor avermelhada alaranjada ou amarelada e vão parecer vermelhas ou amarelas. As plantas de um mundo ao redor de astros de luz mais fraca mudariam a coloração a fim de usar toda a energia sobre elas. em relação a astros muito mais frios que o nosso Sol as plantas dos planetas ao redor deles seriam pretas pois absorveriam o máximo de luz para fazer fotossíntese e se alimentar. Existe também o planeta aquático um tipo de terra teórica orbitando uma estrela volátil que a bombardeia com raios de radiação de níveis mortais. Como seria a vida na superfície desse planeta? Seria possível ter vida mesmo com uma estrela radiativa? Na verdade qualquer planta a nove metros embaixo da água em um planeta com um astro dessa categoria escaparia da radiação e ainda receberia luz o bastante para fazer fotossíntese sobreviver. Dá pra ver bem daqui. Com o planejamento de futuras missões de exploração cientistas se concentram nos fatores de detecção dos subprodutos derivados da vida em um planeta distante. A vida produz gases a vida tem odor cheira a mal e nós procuramos por esses gases usando espectômetros de alta resolução. Para tanto seria necessário pegar a luz de um outro planeta parecido com a Terra e analisá-la para descobrir qual composição química que essa atmosfera possui. Descobrir a localização de um planeta é a especialidade de Geoff Mercy astrônomo da Universidade de Berkeley. Ele e o colega Paul Butler já descobriram mais exoplanetas do que qualquer outro astrônomo. Um planeta que está muito longe de seu astro seria muito frio. Existe um domínio entre o que que costumamos chamar de zona Goldilocks ou zona habitável onde a temperatura é suportável. E suportável significa uma temperatura morna em que a água permanece em estado líquido e a água em estado líquido é o pré-requisito da vida. Enquanto olhamos para o céu e questionamos se pode haver vida lá fora minha primeira pergunta é se esses planetas possuem água. Sim? Então me interessa. Não? Não me interessa. Tudo se resume a saber se ali existe água. A água é uma substância incrível. Sinceramente nós temos sorte de existir água no universo. Estamos em uma enorme coqueteleira cósmica. E a água é o elemento principal que faz com que as reações químicas aconteçam e levem à geração da vida. mas essa zona especial que propicia a existência de a nossa analisando as origens a vida precisa de três fatores básicos para acontecer. Precisa de um meio líquido para a realização das reações químicas e a água é o meio líquido mais comum entre nós e que prevalece no universo. Também é preciso ter os blocos de construção da vida as moléculas que ajudam a criá-la o fósforo do DNA e tudo mais e precisamos de uma fonte de energia. Acontece que um planeta terreno que possui água tem praticamente tudo o que precisamos. Nem todos os planetas capazes de conter vida semelhante à Terra seriam cópias fiéis de nossa Terra. Vamos pensar nesse planeta como uma série de casas diferentes. Uma cidade, por exemplo, tem mansões enormes e tem casas menores mas modestas de um ou dois quartos tem também kitnets e edifícios e assim por diante. Todas essas casas abrigam pessoas e, consequentemente, possuem vida. É assim que devemos pensar quando olhamos para o céu. Temos de procurar por casas de todos os tipos e se concentrar em quais delas pode ter vida. Astrônomos já encontraram mais de 300 exoplanetas. Planetas que orbitam fora do nosso sistema solar são, na maioria, planetas gigantescos muito mais fáceis de encontrar do que planetas pequenos como a Terra. Para criar instrumentos que analisem planetas parecidos com a Terra é preciso se antecipar no tempo e saber como será a química dessa atmosfera semelhante ao nosso planeta. Por isso, precisamos de teoria e modelos. Victoria Meadows trabalha com modelagem de planetas. Ela comanda o Laboratório Planetário Virtual da Universidade de Seattle em Washington e seu grupo visita instituições americanas para construir mundos que podem existir no universo ainda inexplorado. O Laboratório Planetário Virtual nos permite simular qual a aparência desses planetas e como é seu ambiente sem ainda ter descoberto de verdade alguns pontos do universo. com ele nós investigamos como são os outros planetas. O Laboratório Virtual é capaz de construir mundos inimagináveis como um autor de ficção científica com um supercomputador como colaborador. É possível criar algo muito parecido com a Terra mas retiramos o Sol e substituímos por uma estrela de tamanho e temperatura diferente. Com o Laboratório Planetário Virtual nós modelamos planetas que começaram como a Terra e adicionamos estrelas muito mais quentes e com radiação UV muito mais forte por exemplo que o nosso Sol. O programa pode criar cópias estranhas da Terra repletas de plantas de cor vermelho intenso laranja ou completamente negro. Tudo porque a fotossíntese varia imensamente conforme a luz do astro que ilumina o planeta. Nos planetas que orbitam ao redor de estrelas de luz azul as plantas tendem a absorver essa